Olá galera, estamos de volta aqui no canal para me esclarecer algumas coisas aí para vocês aí do que está acontecendo. Eu ultimamente não estava olhando os comentários aí do reggae devido estar ocupado, né? E hoje eu parei para me ver os comentários, viu muita gente aí reclamando porque eu estou falando primeiro e depois colocando reggae. Eu acho que essas pessoas que estão reclamando não assistiram o vídeo onde eu falei que o YouTube não estava monetizando o meu canal devido a me acusando de estar usando materiais reutilizados, então eles pediram que eu falasse no vídeo. Mas tudo bem, eu entendo aí essas pessoas que não assistiram o vídeo e eu não falei só num vídeo não, acontece que tem muita gente aí que só quer na boca, entendeu? Só quer chegar no canal e baixar reggae. Deixa um comentário, quando comenta fala merda. E outra coisa, não deixa um curtiu aí para fortalecer o canal. Só sabe reclamar, paga 10, 15 reais em festa de reggae e fica olhando o DJ falando lá, batendo boca, não fala nada. Fica olhando o nego dançando robôzinho lá a noite todinha e ainda aplaude. Quando chega no canal, só porque o cara fala 30 segundos, um minuto é para deixar o reggae tocar. Tudo bem. Quero pedir desculpa para aquelas pessoas que gostam do trabalho da gente e pedir desculpa para essas pessoas que só sabem reclamar. Cara, se querem reggae bacana, vão lá na boca e compra. Vai lá e compra, não precisa estar em YouTube para baixar o canal para ouvir. Tem rádio, tem radiola, tem festa de reggae, entendeu? A respeito dos meus inscritos que me acompanham há muito tempo, eu vou chegar e vou fazer. Vou colocar os reggae para tocar. No final do vídeo eu falo, vou ver se eu consigo monetizar o canal desse jeito. Vou deixar também para esses que só querem na boca, lá na descrição do vídeo, para baixarem. Beleza? Para mim não tem problema não. Me desculpa aí galera que me acompanha aí, que gosta do trabalho aí. Peço desculpa de coração, mas estressa, sabe? Porque a gente tenta fazer uma coisa bacana para ajudar os dois lados. Vem xingando e não dá xinga, cara. Pior que xinga. Não respeita as outras pessoas, as outras pessoas. Pô, se não gosta do estilo do canal, vai lá, cara, se desescreve, sai, não vem, não curte, mas não fica xingando. Vai lá, comenta, ó, não gostei, tá assim, tá assim. Beleza, agora fica xingando, pô. Ninguém é obrigado, não. Se não gosta do canal, se não gosta do estilo do canal, vai lá, ó. Se desescreve, ninguém tá obrigando ninguém não, entendeu? Se gostou, curte. Não gostou? Beleza, mas não precisa xingar. Esse é mais um vídeo aí de desabafo mesmo aí para esses espertalhões que só querem na boca, beleza? Vou fazer do jeito que a galera tá pedindo aí. Vou colocar os reggae e aí, quem quiser que baixe. É isso aí, tá explicado e é nóis, sempre. . . . . Obrigado.